Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo, hoje vamos responder aqui uma pergunta do nosso amigo Larilson, ele pergunta aqui, um som pequeno né, resumindo, um som para o modo de 400ms né, qual uma fonte boa, ele perguntou aqui, então nesse vídeo eu vou explicar para vocês, já te fiz vários vídeos explicando isso, mas um vídeo específico que as pessoas encontram né, eu vou botar esse título aí, qual é a fonte legal para usar no sistema desse aí, é o seguinte gente, o que eu vejo né, o pessoal me fala né, que usar uma fonte chaveada né, que é essa aqui, é uma fonte de 50 né, dizem que a de 90 ela não manda 90, então o mais aconselhado é uma fonte de 50 péres, já deixando claro, é o que eu penso, é a minha opinião e eu vejo também né, essas fontes elas não são como ela é da China né, no caso, a gente não sabe quanto é a potência dela né, pode ser que uma fonte venha a 50 mesmo, pode ser que outra fonte venha a 30 né, dizendo que é 50, então não dá para saber que elas vêm de fora né, não dá para confiar em tudo da internet, essas coisas assim né, então eu sempre digo gente, para as pessoas comprarem fonte automotiva né, pode ser de qualquer marca da Stessa, eu só estou mostrando aqui JFA, mas o que eu sempre digo para as pessoas para comprar uma fonte automotiva, então é a diferença, dizem que até para carregar a bateria, ela não estraga a bateria né, uma fonte automotiva, por exemplo, essa da JFA aqui, ela é automática né, então danifica e manda ali tudo né, já vi depoimentos né, passa aqui o som da galera, o cara disse que tinha uma fonte chaveada, duas fontes chaveadas no sistema, quando botou fonte automotiva, melhorou bastante, o som chegou muito mais forte, e eu também já percebi, eu tinha uma fonte, um exemplo de 200, 200 não, de 120 amperes, eu botei uma fonte de 150, já notei que o gráfico diferente né, ficou mais forte, então a fonte chaveada né, você pode ver um sistema desse aqui, uma fonte de 50, bote uma fonte automotiva de 50 com uma fonte chave dessa aqui, de perto ali, você vai ver a diferença, tem muito mais componentes, ainda nem para imaginar, resumindo aqui o que eu vou falar nesse vídeo, se você puder, bote fonte automotiva né, é o que eu digo para todo mundo, bote fonte automotiva, mas se você não tiver dinheiro né, quiser, não olha, eu vou botar uma fonte chaveada mesmo, e é o que tem para hoje, então, para um sistema desse aqui, ele perguntou se uma fonte chaveada, dava certo, um bote de 400 RMS né, gente, por o que eu vejo né, eu já botei uma fonte fonte chaveada no de 400, tocou legal, tocou de boa né, é um som bem tranquilo né, já vi, já viu o pessoal botando até modo de 1.200, uma fonte de 50 né, chaveada, até de 3.000 eu já botei, agora 3.000, mil e pouco, eu não aconselho botar no sistema né, pode ser que sua fonte pegue fogo, como eu já vi muito pessoal falando, ah minha fonte pegou fogo, eu usei lá no sistema lá e pegou fogo, isso também acontece com as fontes automotivas né, é a questão da sorte né, você, tem muita gente aí que usa vários anos, fonte automotiva, fonte chaveada e não dá nada, tem muita gente que usa lá a primeira vez, já toca fogo, pega fogo, então essa parte aí de queimar componentes é, depende, acho que depende da sorte, mas eu já vi né, para os inscritos e também já fiz um sózinho pequeno, uma fonte de 50 com modo aí de 400, tocou até de boa né, e para você que tem, acho que o máximo, máximo mesmo para uma fonte de 50 chaveada ela, ela tocar, aí depende muito né, depende do subwoofer, eu percebo que subwoofer né, alto-falante subwoofer ele suga muito mais né, quando eu botei um woofer no meu sistema, sempre usei alto-falante woofer, era uma coisa, quando eu botei, eu fiz uma caixa de subwoofer, já adotei que ficou muito diferente né, o alto-falante exige mais né, porque tem aquele subão, resumindo, você bota muito mais volume, para você sentir um gravisão pesado, então isso não é regra para tudo viu gente, porque eu já vi muitos sistemas aí com fonte chaveada né, o cara bota de duas lá, aí muita gente me pergunta, né, então dá para botar duas fontes no sistema, dá sim né, bota positivo, positivo, negativo, negativo e você usa nos seus amplificadores né, já vi muita gente dizendo que pegou fogo, aí muita gente que dá, falando que dá certo, então isso varia muito, até uma potência legal para um modo de 800ms né, uma fonte chaveada eu acho que segura legal ainda né, que eu já vi né, o pessoal falando, até um módulo aí de 800ms, toca de boa na 50, só que como eu disse para vocês, não adianta você testar no seu sonho, não dá certo, eu particularmente, eu particularmente, se eu fosse usar um som com um modo de 800ms eu botaria duas fontes chaveada né, mas eu sempre digo, bote fonte automotiva, mas a questão do preço também né, a gente tem que lembrar que tem a questão do preço né, você comprando duas fontes chaveadas dessa aqui, fica 200 reais, 200 e pouco né, já uma fonte automotiva é 350 reais né, uma de 50, mas eu acho que vale muito mais a pena você comprar, pelo menos para a segurança do som, comprar uma fonte automotiva, essa é a minha opinião viu gente, deixando bem claro, eu sempre falo aqui, eu analiso tudo né, preste atenção muito nos comentários das pessoas, se deu certo, se não deu certo, vejo muito os sons descritos né, o que o pessoal tá fazendo e percebo isso né, aí se você for usar um modo aí de 1200ms ou mais, aí você pode botar várias fontes chaveadas né, já vem sistema Transforms com fonte, já vem paredão gente, eu fiquei impressionado com isso lá na Ilma, se eu não me engano o paredão do Galinha né, que aqui é até do Piauí, várias fontes chaveadas para alimentar um sistema 220 né, várias fontes ligadas em paralelo né, para dar certo ali, e ela tem um 3 Panzer, eu fiquei impressionado, não acredito que eu tô vendo aqui não, mas era isso, várias fontes ali em paralelo para dar 220 para alimentar um modo enorme lá né, e era fonte chaveada, e também se eu não me engano tem um som Transforms aí novo em São Paulo, que ele usa fontes chaveadas, aí você me diz, e aí não queimou não, é de boa, nunca queimou, questão de sorte né, claro que muita gente bota um gerador né, não sei, depende de muita coisa aí, mas fica a seu critério, resumindo aqui o vídeo aqui, se você tem um modo de 400, botar uma fonte aí de 50A, acho que fica perfeito né, se você tiver um modo de 800 até 800ms, se botando aí uma fonte de 50 também, acho que isso segura bem também né, se você tiver um modo maior, aconselho botar mais fontes né, no exemplo de 1000, botaria 3 fontes, é o que eu faria no meu sistema se eu fosse botar um som desse aí, mas deixe sua opinião também né, se você já usa, se dá certo, se sua fonte já queimou, se não queimou, deixe seu comentário, esse é um vídeo que os inscritos me pedem né, para fazer esse vídeo, e isso é a minha opinião viu, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.